Há mais de três meses do fim do ano, algumas escolas já abriram o período de matrículas e enviaram aos pais o anúncio de que vão reajustar o valor da mensalidade entre 10% e 17%, bem acima da inflação, que foi de 4,11% segundo o IPCA. O reajuste pesa no bolso de muitas famílias que já estão preocupadas. Temos várias despesas, tanto como material didático, lanches e outras despesas que a escola pede também, fica difícil. Temos que pensar uma outra maneira para como compensar essa alta que vai ter. O presidente do Sindicato das Escolas Particulares de Goiânia diz que é preciso analisar a planilha de custos de cada escola para fazer uma avaliação sobre o aumento. A escola precisa justificar. O preço da unidade no ano de 2023 era X. Agora ele passou a ser X mais 5%, X mais 10%, X mais 11%. Ela precisa justificar. Se estiver justificado e isso é auditado pelo PROCON, seja o Estadual ou o Municipal, tudo bem. Flávio Roberto diz ainda que cada família tem que analisar o orçamento para avaliar o peso do reajuste na renda mensal. O diretor de escola vai conversar com seus pais, ele vai dizer qual é o valor, aí cada um faz a negociação. Pode dar desconto, pode não dar, pode arrumar uma forma alternativa de pagamento. O superintendente do PROCON Goiás alerta aos pais para que fiquem de olho na planilha de custos da escola, já que alguns itens não podem ser cobrados. O que não pode entrar? Por exemplo, investimentos ou qualquer tipo de valor que vá agregar um valor ao bem, à escola. Por exemplo, a reforma de uma quadra não pode entrar no custo da formação de preço da mensalidade. Segundo o superintendente do PROCON Goiás, esse novo aumento, já previsto para o ano que vem, na mensalidade dessas escolas particulares, embora seja maior do que a inflação, ele não é ilegal. Mas é preciso que essas escolas obedeçam algumas regras. Se houver um aumento, pura e simplesmente, de percentual sem justificativa, nós podemos entender que a escola está repassando ao consumidor uma vantagem excessivamente onerosa, que a escola pode ser autuada.